Música Chegamos ao nosso capítulo 15 Tu és o Senhor Supremo A verdadeira morada A pessoa original Eterno e transcendental Somente em tua presença Eu não lembro quem é que canta essa versão lá Da canção do Divino Mestre Mas vale a pena vocês procurarem no Youtube São umas 10 ou 15 faixas Que o Lenine organizou E é um Uma coisa muito boa Bom, então Purushottama Utama É supremo O que há de mais elevado E Purusha que neste caso Significa Um ser completo Ok? Não é o Um homem Como muitas vezes Purusha Vai ter esse significado Atma É uma palavra Mais associada A noção de um princípio transcendental Mas no conceito de Atma Ele não tem muita forma No conceito de Purusha Existe a noção de órgano Existe a noção de organismo Existe a noção de Deus E o que Deus é importante? Deus é importante porque Deus Nesse sentido Dessa palavra Ele se relaciona com A criação O Atma Ele não se relaciona com a criação Ele é um princípio Digamos Sem necessidade De ter qualquer tipo De relação Ele é como um sol Que ilumina tudo E não está perguntando Se as pessoas estão tomando sol Se estão gostando deles Ou não O Purusha Ele já é um estado Onde existe a criação Existe a criatura E existe a relação Do criador com a criatura Então Aqui Enquanto Purushotama Krishna está falando com a Ardina Sobre a necessidade De entender O processo de criação Porque daqui a pouco A gente vai falar No capítulo 16 Dos diferentes estados De comportamentos Sáticos Jajásicos E tamásicos Que é o Pelo menos para o nosso curso Aqui no módulo 3 Do Ashwini Ele é o Creme de la creme É o nosso guia Aqui da coisa Então Sri Bhagavan Nuva Chana Então Aquele que é Mais excélcio E mais Formidável Mais divino De todos Senhor Krishna Que no caso Diz Aquele Aí a gente está lendo Aquele passadão Dos versos Do capítulo 15 Aquele que enxerga O mundo Como uma Aquela árvore Que tem As raízes Descem de cima E entra na terra De novo Ashwata Que é uma Figos Religiosas O nome Latim dele Ele consegue entender Que Esse processo De consciência Ele tem Esferas Mais sutis Para cima E E esferas Mais para baixo Essa parte Tinha que explicar Um pouco Desse nome Porque ele é Muito viajandão Para a gente Daquele que enxerga O processo De consciência Com O processo De enraizamento E a densificação Da consciência Para baixo E também Coisas mais sutis E transcendentais Para cima É aquele Que conhece A sabedoria Dos Vedas Esse processo De se espalhar Tanto para cima Quanto para baixo Ele acontece A partir das Três runas A parte de baixo Ele faz com que O homem Se torne Apegado Aos sentidos E Aos objetos Dos sentidos Fazendo com que Ele fique Identificado Com a matéria Mas Para a existência Como um todo Todo Esse processo De início Fim E meio Faz com que Tudo seja Apenas Uma Manifestação Das runas E para aquele Que é sábio Para aquele Que é realizado Para aquele Que é esclarecido Para aquele Que é iluminado Ele consegue Perceber Que isso é Uma manifestação De uma Consciência Primordial E essa Manifestação Dessa consciência Primordial Ela permeia Toda A criação Material E aí Nesse lugar No verso 4 Aparece a palavra Purusha Não sei se é No verso 4 Aqui E ele Nutre toda A A existência Toda para Crite E essa pessoa Que ela é Santa Que ela é Iluminada Ela consegue Perceber Por vários Níveis de Densidade Da matéria Tanto os mais Densos Mais materiais Quanto os mais sutis Manifestações Sempre Transientes Da manifestação Das três gunas Que foi o que a gente Comentou no capítulo anterior E assim Ele fica livre Da Do apego E da aversão Em relação A busca De Reconhecimento A perca Da clareza Do discernimento Transcendental E também A ideia De que você Vai ser feliz Pela matéria Nesse lugar Não existe Nada Que seja Além de mim Eu sou A suprema Morada Eu sou A suprema Essência No caso Ali Nessa consciência Suprema Aqui Manifestada Por Krishna Mas esse livro Do Yogananda Ele fala bastante Também como Tem analogias Com o que Jesus Fala Não tem Lali Nem o fogo Nem a lua Nem o sol Ali Não existe Nenhuma manifestação Fundamental Da matéria Só existe O princípio Da consciência Supremo O princípio Da consciência Pura E como Uma parte De mim Todos os seres São manifestados Da mesma forma Como Uma chama É carregada De uma vela Para outra Todas essas Chamas Que são Acesas Na matéria Na criação Material Elas derivam A sua natureza O seu diva Dessa minha Própria Da minha Própria Essência Fundamental E quando Esse Essa alma Fundamental Particularizada Esse diva Ele entra No corpo Ele tende A Ser muito Puxado Pela mente Sensorial Para os sentidos E ali Ele vai Vivenciar Os sentidos E se ele Consegue manter Uma lembrança Uma clareza De que na verdade Os sentidos Só estão vivenciando O próprio divino Ele consegue Ficar Além Da Da ilusão Além Da perda Do entendimento De que O mundo material Apenas é uma expressão Do divino Ele começa a acreditar Que o mundo material Ele tem uma existência própria Ele se torna Materialista Mas os yogis Eles sempre São capazes De Enxergar na matéria Uma expressão Da consciência divina E toda O prazer E o desprazer Que a matéria traz Ele enxerga Como parte Do divino E ele Se torna capaz De estar Além Dos estados De transiência Das gunas Toda a luz Todo o princípio De potência Toda a capacidade De clareza Que existe No universo Não importando Se é do sol Da lua Ou do fogo Ou do que você Quiser chamar Todo o princípio De consciência Que existe Na matéria Na verdade É apenas Uma expressão De mim E eu Com a minha Capacidade Suprema Infinita Eu faço Com que A partir Da nutrição Da lua Eu traga Crescimento A todas As coisas Que são Vivas A partir Do sol Eu trago A capacidade De todos Os seres Perceberem A natureza Fundamental Da existência E a partir Do fogo Material Eu Faço Com que as Pessoas Consigam Transformar A matéria Bruta Em Matéria Espiritual Então Aqui o fogo Que é chamado Nesse sentido É Vaisuanara Eu estou Também Sentado No centro No 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 lugar Central De todas As pessoas Aqui vai ser traduzido Como coração E de mim Toda a memória E todo o conhecimento É Vindo de mim Aquele que é Uma Pessoa esclarecida Sabe Que toda Consciência Todo conhecimento Vem apenas De uma Consciência Suprema Aí ele chega Agora no verso 16 Existem dois tipos De ser Um que é Destrutível E outro Indestrutível Aqui a palavra Usada é Purusha O que É Destrutível Ele Ele Vivencia A matéria E Ele perde A conexão Com A Consciência Superior Mas aquele Que Não perde Essa consciência Ele Por mais Que o seu Corpo Possa Perecer Ele Mantém A percepção De que É apenas o Corpo Que está Perecendo Não é A sua Existência Por detrás Desses dois Tipos Ainda Existe Eu O Senhor Supremo O Espírito Supremo Que é Aquele Que Ilumina Todos os Tipos De seres Independente Se eles São Yogis Ou não Espiritualistas Ou não O que seja Então Qualquer um Qualquer aquele Que liberado Do apego Com a matéria E com a crença De que O transitório Vai ser a fundamental Razão Por uma existência Plena Me conhece Me conhece como O Espírito Supremo Ó Arjuna E assim Ele Faz reverências A mim E a todo Meu ser Porque Arjuna Você que é Um sem pecado Você consegue Perceber Que aquele Que enxerga Isso Alcança Paz Alcança Tranquilidade Alcança Centramento Om Tatsat Srimad Bhagavata Gita Su Upanishad Su Brahma Vidya Yam Yoga Shastri Sri Krishna Arjuna Samvade Purushottama Yoga Nama Panchadasho Dhyayaha E assim Comentamos O que Está Descrito No Upanishad Mostrado Cantado Por Shri Krishna A Arjuna Com o Supremo Conhecimento De como Alcançar Yoga No seu 15º Capítulo O Yoga Através Do conhecimento Sobre a Natureza Suprema De Purusha É isso aí Vamos aos Comentários Comentário ала Comentário Comentário Per kilos